Não é eu que vou mudar o teu tempo, não é eu que vou fazer você ter tempo, é você. Agora, se você está esperando que eu faça alguma coisa, se o teu pai, tua mãe, tua avó, teu tio, cachorro, periquito, papagaio, se você está esperando que alguém vai vir fazer algo para mudar a tua realidade, olha, se eu fosse você, eu não criava muita expectativa não. Porque as grandes mudanças, elas começam de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, a mudança está em você, a atitude está em você. Você ouviu, você não é mais inocente, você ouviu. Não entra na procrastinação, sai fora, fala, meu, eu vou fazer isso daí, eu vou, eu vou, cinco minutos todos os dias. Cara, não importa como que você vai começar, mas começa, mas começa a mudar a sua realidade, sabe? Pega, você tem cinco minutos? Amanhã, hoje, hoje, você tem cinco minutos? Você ainda não pegou no teu instrumento, mas você tem cinco minutos? Tem, beleza. Chegou em casa? Pega o teu instrumento, pega o teu instrumento, tira da capa, põe no colo, sabe? Ah, mas nem precisa tocar, mas pega no instrumento, olha para o instrumento, sabe? Poxa, não, isso é besteira, para, eu vou ficar, está maluco? Eu vou ficar olhando para o instrumento durante cinco minutos? Para, meu tempo é precioso. Pois é, o teu tempo é precioso, mas, cara, quantas vezes eu parava para ficar observando? Pegava o arco, ficava olhando os detalhes, sabe? Um olhar mais, sem tanto compromisso, mas, mas, só uma observação. Né? Sabe? É simples. Aí, você pega o teu instrumento. Qual é a cor, ó, qual é a cor do rabicho do teu instrumento? Se você está na dúvida, é porque você nunca fez isso. Olha para o teu instrumento. Qual é a cor das cordas lá embaixo? Qual é a cor das cordas lá em cima, sabe? Entra num processo de começar a observar mais os detalhes. E, quando eu falo detalhe, eu estou falando de metas que a gente pode atingir, que são as metas a curto prazo, são as mais próximas, a meta que você pode cumprir hoje. Chegar nela hoje. É cinco minutinhos, olha para o teu instrumento, pega um paninho, pega um paninho lá, um paninho de microfibra, sabe? Passa no mercado, passa em algum lugar, se você tem condições, se não tem, dá um jeito. Pega um, arruma um paninho, sabe? Nossa, eu tenho um paninho que eu limpo o instrumento, tem uns três ali, né? Eu tenho um azul, que, meu, é meu xodó. Falei, não, eu limpo o instrumento com esse. Ganhei dois de uma irmã da igreja. Eu fui na, uma vez que eu vendi um violoncelo, ela me deu dois paninhos de microfibra. Eu falei, nossa, eu adoro os paninhos de microfibra para limpar o violoncelo, né? E ela me deu. Cara, tá aqui, ó, tá comigo. Isso eu ganhei lá em São Paulo, já rodou comigo e tá aqui. Tá sujo, tá meio manchado, porque eu vou limpando, vou limpando essa parte do arco, passo aqueles produtinhos que vocês acompanham lá no Instagram, vou limpando e tal. Mas é meu, é uma satisfação. É como se eu tivesse a minha caixinha de ferramentas para cuidar do meu equipamento. Entendeu? Isso faz parte do estudo, isso faz parte do processo, né? É ter esse hábito. E às vezes você começa nisso, você começa através de, ah, vou limpar. O Elton falou isso aí, vou chegar em casa, eu vou limpar meu violoncelo. Pega um paninho. Mas, Elton, qual produto? Calma, compra um paninho, porque é mais fácil de você achar. Às vezes você vai comprar um produto, nem todos os produtos são confiáveis, pode manchar o instrumento. Vai com calma, pega um paninho de microfibra, vai limpando o instrumento, vai tirando, você vai ver que o instrumento vai ficar brilhando, sabe? Limpa o arco, como que está a sua crina, vai trocar a crina, sabe? Vai fazer coisas que estão ao teu alcance.